Salve a nossa Amazônia, o nosso verde está por um triz O único leão dourado, o outro rosa também O dedo de Deus já criou, o homem mexer, destruir, desbotou Salve o meu futuro, não quero um amanhã secreto Estarei criando as ruas, pedindo um pedaço de paz Salve o meu futuro, não quero respirar a luz Salve o nosso planeta, salve o nosso país Salve a nossa Amazônia, o nosso verde está por um triz O único leão dourado, o outro rosa também O dedo de Deus já criou, o homem mexer, destruir, desbotou